Aí você não continua com a pressão, mas ou menos assim A cada tal é segundo, ele mudou de viária Perdi a amada, plantou o suco a derrubar É pra gente do baldeiro, primeiro lá no chão Sai do de muita rima, com o sangue Que nunca faz entender o sangue, ali a bladão Sai do de muita rima, com o salão Se ligarem pra ser um monte de nao é só Sai, sai, sai do sangue O sonho bate e ela cerrou E que que é? É de novo, é de novo Sim, sim, sim Sim, sim... シ Coração Pode ter tão mentira O pé é tão ruim, a cabeça é só se feita o peito A mais um pouco de uma doce, pode ficar Nunca que eu sou e agora não vai mais tocar Mas o cara tá aqui na economização Fazendo a minha vacina e a minha mão Vamo aí, vamo se jogar Queimou o baixo dela, tá no ar Da economização aqui no abisco Olha pra gente, tô no pano malício Aí, vamo lá, vamo rir Vem beijando a curada, mas vou processar Vamo o Chicago, joga a vida Tchau, tchau, tchau